Pai, derramei um pouco de suco. De novo? Essa é a segunda vez dessa semana. Nunca cometa o mesmo erro duas vezes. Cale a boca e pegue uma toalha, velho. Uma vasectomia, por favor. Perdi meu celular, bro. Vixe! Ah, não tem problema, ele é da Vivo. Mas isso não irá ajudar você a encontrar seu celular, Champs. Claro que vai, bro. Porque quem é vivo sempre aparece. Mãe, que quadro feio é aquele lá na sala? Filho, aquele é um espelho. Feliz ano novo, jovem. O ano passou tão rápido. Eu me lembro dele... Como se fosse ontem. Eu tenho pena de você, tio. Mas não se preocupe. Deve existir uma cura pra você em algum lugar. Bro, sou o vidente. Mentira. Quantos anos você tem? 22. Daqui 5 anos você terá 27. Vamos ver então. Eu tô puto. Eu tenho a solução bem aqui. Eu não quero a solução. Eu quero ficar puto. Recebi nossas fotos. Ah, vamos ver. O quê? Oh meu Deus, elas estão todas assim. Te mataria sorrir de vez em quando? Desculpe. Filho, vai no mercado pra mim. Mãe, tá chovendo. Você não é de açúcar. E nem a senhora é tetraplégica. Depois de todos esses anos procurando, nós finalmente achamos... A sorveteria lendária com mais de 2 mil sabores únicos. Que sabor você vai querer? Ahn... Morango. Oh céus. O humano deixou cair essa coisa. Eu deveria levar de volta pra ele. Ei senhor, você deixou cair isso. Mãe, sabe aquela história que cachorro que late não morde? Sei. Cai nessa não que é treta. Uau, bigode legal. Na verdade não é meu bigode. Só tenho pelos no nariz bem compridos. E aí? Tô assistindo aquele filme sobre seu coração. Qual filme? A Era do Gelo. Pai Duba, posso ter um pet? Não quero saber de animais aqui em casa. Vocês nunca me deixam ter nada. Duas semanas e um pet depois. Pai, deixa eu ficar um pouco com azeitone? Não, tá na minha vez. Come essa maçã e será como Deus. Então por que você não come? Caralho, Eva. Segue o roteiro aí. Aê, Jão. Sabia que essa borracha apaga a caneta? É nada. Tô te falando. Se liga só. Foi ótimo conhecer você, mas... Eu tenho algo pra te dizer. Por trás dessa máscara, eu realmente sou um monstro. Bem, já que estamos sendo honestos... Por que você não namora? Tá vendo aquele incêndio? É a minha vida. Você acha que alguém vai querer entrar naquilo? Enterre seu pai, filho. Ei, criança. Quer provar um docinho? Sai fora, seu demônio. Não, espera. Criar uma loja de doces no esgoto foi a pior ideia que tive. Ei, olha aquele cara. Ele tá sempre com aquela expressão séria. Ele parece desconfiado. Tenso. Eu não me meteria com ele. Meus olhos são sensíveis à luz. Sou um homem de poucas palavras. Ah, legal. Diga mais. Olá, senhor. Seja bem-vindo ao nosso estabelecimento. Ei, tem espaço pra mais um? Certamente, senhor. Sente-se onde quiser. Ok, vamos jogar xadrez. Quem começa? Geralmente, o branco começa. Ele vai parar pra eu atravessar? Ele não é louco? Ele tá me vendo? Eu sou louco. Pai fantasma? Oi, filho fantasma. Kevin disse na escola que fantasma não são reais. Eu sabia que esse dia chegaria. Finalmente saiu do quarto, hein, filhão? Fala pra mim. O que tanto você faz nesse quarto? Ah, tá ligado, né, pai? Estudo. Bom dia, senhor. Bom dia, dona moça. O senhor gostaria de fazer um plano de internet? Sim. Obrigado pela sua... Quê? Desculpe, senhor. Não fui treinada para essa parte. Olá, moça. Essa coxinha é de hoje? Não, é de ontem. E essa esfirra? Também é de ontem. Como faço pra comer alguma coisa de hoje? Vem amanhã. Mano, sua internet é rápida? Não sei. Nunca vi ela correndo. Champs, você tem cinco reais. E você pede mais cinco reais pro seu pai. Quantos reais você terá? Cinco reais. Você não sabe nada de matemática. E a senhora não sabe nada sobre meu pai. E aí, gata, vamos sair? Não. Por quê? Porque você é feio. Então já temos algo em comum. Mano, tô pensando em fazer a viagem até o sol. Tá louco? O sol é muito quente. Eu sei, mas só que eu vou de noite. Eu desejo que você não me conceda nenhum desejo. Seu desejo é uma... Por que essa velocidade toda, jovem? Estou em uma perseguição. Que perseguição. Os pneus da trás estão perseguindo os pneus da frente. Ligando pra polícia. Qual a sua emergência? Tá cheio de bandido aqui. Onde o senhor está? Na cadeia. Pai, você é um herói pra mim. Da Marvel ou da DC? Dependendo da sua resposta, te coloco em orfanato. Pai, você é um herói para mim. Até a próxima. Tchau. Tchau.